Olá, sou o Ricardo da Escola Parque Tu. Hoje a gente vai dar algumas dicas sobre remoção e instalação de pedal. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá seu like e compartilha aí com seus amigos. Vamos lá para a prática? A primeira coisa que você tem que entender é que os pedais têm roscas invertidas. Ou seja, o pedal do lado direito, a rosca que vai aqui no pé de vela, é uma rosca direita. Ou seja, para você apertar, você gira sentido horário. E o pedal do lado esquerdo, desse lado de cá, é um pedal que a rosca é uma rosca esquerda. Ou seja, para apertar, você gira sentido anti-horário. Se você não entender isso, na hora de soltar, talvez, em vez de você estar soltando, você está apertando, fazendo muita força e não vai soltar nunca. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que é interessante é que você tenha uma chave com uma grande alavanca, porque assim você faz menos força. E aí pode te ajudar bastante para remover um pedal que foi instalado há muito tempo na sua bicicleta. Então, na hora da remoção, se estiver muito difícil, muito duro, de duas uma. Você pode estar girando ele para o lado errado, ou a ferramenta que você está usando tem uma alavanca muito pequena. Ou seja, às vezes você pega uma chave combinada 15, que ela é bem pequenininha. Você tem que fazer muita força. Então, a dica aqui é o seguinte. Eu peguei uma ferramenta aqui, uma alavanca bem grande, onde eu tenho duas entradas que me possibilita quatro posições de encaixe. Mas para que isso? Porque quando você encaixa aqui o braço da ferramenta aqui, por exemplo, eu posso colocar nessa posição aqui. Nessa posição, o que eu tenho? Se você olhar lá atrás, a minha mão direita aqui, aqui atrás eu estou segurando o pé de vela, pé de vela esquerdo, e aqui eu estou segurando o braço da ferramenta. Está vendo que eu consigo movimentar os dois ao mesmo tempo? Então, o objetivo aqui é o seguinte. É manter as duas mãos muito próximas. E aí, para soltar, o que eu faço? Eu vou subir a chave da minha mão esquerda, enquanto eu vou descer o pé de vela aqui do lado esquerdo. E aí eu consigo dividir e distribuir melhor o peso. A última dica que eu já estava esquecendo, aqui está a coroa. Se você subir com tudo, você pode machucar o dedo aqui, ou a mão. Então, o que você faz? Sobe a corrente até aqui, a maior. Para se bater, você bata na corrente, e não nos dentes. Então, isso eu vou fazer agora. Pronto. Assim, eu corro menos risco de me machucar aqui. Então, de novo, encaixo a chave em uma posição que eu consiga ter firmeza, subo a mão esquerda e vou descer a minha mão direita que está lá atrás. E aí, pronto. É esse o movimento. Depois que você conseguiu tirar a força do torque, você segura aqui e pedala para frente. E aí vai pedalando até conseguir tirar o pedal. Pronto. Pronto. Consegui tirar o pedal. Agora, para fazer a remoção do pedal lá, do lado esquerdo, você vai encaixar esse pé de vela aqui do lado direito, eu trago para mim. Eu encaixo a chave em uma posição que está até escondido. A chave está quase que paralelo com o pé de vela do lado direito. Essa é a melhor posição. Então, nesse caso, de novo, eu vou subir aqui a mão que está com a chave e eu vou descer aqui o lado que está com o pé de vela. Então, é essa a força que você faz. Pronto. Fiz a força. E aí, ó, eu vou pedalando para frente até conseguir sacar o pé de vela. Aqui, toma cuidado para o pedal não cair. Eu vou segurar os dois com a mesma mão aqui. Então, eu venho aqui, ó, e vou pedalando até conseguir remover o pedal. Pronto. Consegui fazer a remoção do pedal. Na hora de você instalar, uma coisa que é legal você fazer é passar um pouco de graxa na rosca do pedal. Isso vai fazer com que futuramente você não... Essa... A rosca aqui do eixo do pedal não venha se fundir lá com o pé de vela e você tenha mais dificuldade de tirar. Então, ó, eu vou aqui, ó, colocar só um fiozinho de rosca. Tá? Bem pouquinho. Tá? E aí, eu vou instalar. Eu vou passar já do lado de cá. Do lado direito também, ó. Só um fiozinho de rosca só para... Só para dar uma melada aqui. Pronto. Vou aproveitar que eu estou aqui com o pedal do lado direito. E eu já vou encaixar. Então, você vê aqui, ó. Pedal do lado direito, rosca direita. Então, é sentido horário. Então, eu vou girando aqui sentido horário até começar a pegar um pouco do fio de rosca. Colocou um pouquinho, você pode vir com a chave, encaixar e pedalar para trás, ó. Pronto. Até... Até encostar. Encostou. E a posição que você vai ficar tanto para tirar como para colocar é sempre essa. Colocando o braço por cima do quadro e olhando aqui para o selinho. Então, é sempre nessa posição. Essa é a melhor posição para você fazer esse procedimento. Aí, encaixou. Aquela hora, para eu tirar o pedal, eu subir a chave, agora é o inverso. Aí, eu vou descer. E aí, está feito a instalação desse pedal do lado direito e agora, vou fazer a instalação do outro lado. Ó, dá para ver aqui. Então, a rosca, nesse caso, é rosca esquerda, ou seja, anti-horário. Anti-horário. E aí, eu encaixo a chave e vou pedalar para trás. Ó, vou pedalando para trás até chegar no final. Opa! E aqui, ó, seguro aqui e lá atrás a chave, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, abrindo um pouco mais a imagem aqui em cima. Aqui está a minha mão direita. Eu seguro aqui a minha mão esquerda aqui embaixo e a mão direita desce. Enquanto desce a mão direita, sobe a minha mão esquerda. Ó. E aí, eu consigo dar o aperto no pedal. Então, essas foram algumas dicas aí em relação ao pedal. Toma cuidado aí com o lado da rosca, principalmente do lado esquerdo, que a rosca é esquerda. E esse posicionamento também te ajuda bastante e o tamanho da chave também vai te ajudar bastante. Tudo bem? Gostaram dessa dica? Então, não esquece aí de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima! E aí, eu vou te dar e aí, eu vou te dar